Olá, fãs de tecnologia! O nosso Showmetech Trio de hoje será destinado ao Oscar 2022. A premiação mais popular do cinema deste ano foi marcada por um novo formato, surpresas nos vencedores das categorias e uma polêmica envolvendo dois astros de Hollywood. Esse é o Showmetech Trio, o seu trio semanal de notícias. Antes de entrar no assunto mais comentado da premiação, vamos falar do mais importante, Os Vencedores da Noite. No Ritmo do Coração, que para alguns parecia um azarão quando foi indicado, recebeu três estatuetas, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Filme. Esse é o primeiro longa-metragem da Apple TV que vence a principal categoria da cerimônia. Troy Coetzer, que participa do filme, é o primeiro homem surdo a ganhar um Oscar de atuação. Em seu discurso, o ator dedicou a vitória à comunidade surda, um marco histórico e extremamente importante para a indústria cinematográfica. Nas demais categorias de atuação, aconteceu o que já era previsto. Os favoritos Will Smith, Jessica Schenstein e Ariana DeBose receberam as estatuetas de Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante, respectivamente. Já a Duna, que não recebeu nenhum dos considerados prêmios principais, se destacou pelo seu primor técnico. A ficção científica dirigida por Denis Villeneuve levou seis estatuetas para casa, Melhor Som, Melhor Trilha Sonora, Melhor Design de Produção, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Edição e Montagem e Melhor Fotografia. O grande favorito da noite, Ataque dos Cães, saiu quase esnobado da premiação. Das 12 nomeações, o filme da Netflix recebeu apenas em uma categoria, Melhor Direção para Jane Campion. Esperava-se que a produção conquistasse a estatueta principal da noite ou pelo menos mais vitórias em outras categorias, com o Melhor Ator Coadjuvante, que tinha dois de seus representantes. Belfast, que chegou ao Oscar com um certo favoritismo após boa campanha nas premiações que precedem o Oscar, ficou apenas com o Melhor Roteiro Original. Já A Filha Perdida, Liquor Easy Pizza, O Beco do Pesadelo e Não Olhe Pra Cima não receberam nenhum prêmio. Se você estiver curioso para saber os vencedores de todas as 23 categorias, confira a nossa matéria completa no Showmetec. O link está aqui na descrição. Querendo se reaproximar do público de blockbusters, o Oscar 2022 criou duas categorias de voto popular, Maior Filme Popular e Momento Mais Vibrante do Cinema. A votação foi decidida pelo Twitter e pelo site da Academia de Cinema. Apesar de não render de fato uma estatueta, o prêmio chamou a atenção pela legião de fãs que o diretor Zack Snyder tem. Army of the Dead recebeu o título de Maior Filme Popular de 2021. E a cena de Liga da Justiça de Zack Snyder, ou Snyder Cut como conhecido, em que o Flash usa a força da aceleração para voltar no tempo, levou o momento mais vibrante do cinema. Finalizando o nosso trilho semanal de notícias, vamos falar sobre o principal momento da noite, o tapa de Will Smith e Chris Rock. Este foi um dos momentos que provavelmente ficará marcado para a história da premiação. Se você ficou confuso com a situação, não se preocupe. Todo mundo ficou na hora. O que motivou a agressão é que Jada Pinker Smith, esposa de Will, sofre de alopecia, uma doença que acarreta em perda de cabelo, e decidiu assumir um novo visual desde dezembro do ano passado. Antes de apresentar uma categoria, Chris Rock fez um comentário sobre Jada, afirmando que ela poderia estrelar o filme Dia e Jane 2, uma vez que no primeiro título, Demi Moreau apareceu careca para interpretar a protagonista. Após a piada de mau gosto, Will correu para o palco, deu um tapa em Chris, voltou para a plateia e então gritou duas vezes Mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca. O humorista ficou sem reação. Os convidados da noite, como Lupita Nyong'o, que estava sentado ao lado de Will, pareceram surpreendidos com o acontecido. No intervalo, Will foi consolado por Daisy Washington e foi visto limpando lágrimas. Ao ganhar o Oscar, ele fez um discurso sobre família. Richard Williams era defensor da sua família. Neste momento da minha vida, eu sou tomado pelo que Deus me pede para ser e fazer deste mundo, explicou. Ainda no discurso, o ator se desculpou pelo episódio. Inicialmente, ninguém sabia se a agressão se tratava de algo combinado ou não. Mas no decorrer da premiação, a imprensa norte-americana deixou claro que nada ali foi combinado. Inclusive repudiou a ação de Will Smith em nó. Ironicamente, momentos depois, o astro subia ao mesmo palco para receber a estatueta de melhor ator. Vale a pena lembrar que Chris Rock já tem um histórico de provocações a Jada Pinkett Smith. Em 2016, o casal não compareceu à premiação devido ao boicote que alguns fizeram pela falta de nominação a atores negros, no episódio conhecido como Oscar Soul White. O famoso humorista provocou Jada fazendo boicote ao Oscar é como eu fazendo boicote às calcinhas de Rihanna. Não fui convidado. Claro que a agressão também virou o principal assunto nas redes sociais, criando um clima de guerra fria entre os que estão defendendo a atitude de Smith e os que acreditam que houve exagero na agressão. E parece que o assunto ainda deve render bastante discussão nos próximos dias. E esse foi o Xometec Trio de hoje. O post completo contando mais detalhes sobre esse trio de notícias está lá no site do Xometec. O link está na descrição desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e também ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. E se você perdeu a nossa última edição do Xometec Trio, veja agora. O link também está aqui na descrição. Para mais notícias do mundo da tecnologia, acesse xometec.com.br. Grande abraço e até a próxima.